E pôr-me o amor De pôr-me o amor De papo, deve deixar me só De ver como eu já queria viver Durante este tempo, linda a espera é bom amor E hoje descobri Que o amor é quem quer viver pra terminar De ver como eu já quis Vamos me embora sem ninguém Yadivi, 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 muita amabu Yadivi, 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 boque comundu Yadivi, 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 muita amabu Yadivi, 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 poque comundu Yadivi, 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 poque comundu Yadivi, 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 muita amabu Yadivi, 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 poque comundu Yadivi, 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 muita amabu Yadivi, 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 poque comundu Yadivi, 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 muita amabu Yadivi, 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 muita amabu Yadivi, 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 poque comundu Yadivi, 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 poque comundu